Fala galera, como vocês estão? Beleza? Vamos lá? Galerinha, seguinte, como hoje é a nossa última aula de arte, eu quero fazer um resumão com vocês da apostila volume 4, só para vocês terem uma ideia do que nós íamos trabalhar aí, e vocês conhecerem um pouquinho só sobre os artistas lá da apostila volume 4, certo? Então, vai lá produção. Muito bem galera, voltei. Vocês já viram lá na apostila volume 4, sobre a arte egípcia, desculpe, toda a lei da frontalidade e tudo mais, certo? Vamos lá. Então, vamos falar um pouco aí sobre a arte barroca. Tinha algumas características bem legais na arte barroca. Então, vamos lá, pegando a apostila de vocês. Se vocês tiverem a curiosidade, certo? Vamos lá já, direto na página de número 19. Tem lá uma obra do Peter Paul Rubens. Rubens, Peter Paul. Que é essa obra aqui. Beleza? Muito bem. Quais são as características bem básicas da arte barroca? Transição de luz. Percebam aqui, gente, a transição de luz, tá? E esse anjo aqui, ele está bem clarinho, desse lado, e o lado de cá já está bem escuro, certo? Então, uma das características bem básicas aí do barroco, ok? É essa transição de luz. Beleza? Do claro para o escuro ou vice-versa. Outra característica bem básica aí do barroco, qual que é? Muitas pessoas no quadro. Vejam aí também, tem muitos personagens nesse quadro aí. Beleza? Temos aqui, ó, Nossa Senhora, né? No caso, Maria, Mãe de Jesus, apresentando aí o Menino Jesus para as pessoas aqui. E olha quantas pessoas ao redor aqui da Mãe de Jesus. Beleza? Outra característica bem básica aqui são as transições de emoções, ao mesmo tempo que tem pessoas com fisionomias fechadas, tem pessoas com fisionomia muito alegre ou muito espantada, certo? Quando vocês pegarem a pochila, vocês vão conseguir perceber isso. E muitas pessoas com várias emoções diferentes na mesma cena, certo? E outra coisa, a última característica bem básica da arte barroca, qual é? As curvas. Percebam que as roupas sempre estão com um movimento muito forte, tá? Ou a própria pessoa também está num movimento, assim, muito brusco. São curvas bem acentuadas. E no caso, aqui o nosso anjo, que o próprio livro já deu um destaque aqui, ó. Beleza? Certo? Então, vamos lá, produção. Outra obra muito importante aqui é do nosso queridíssimo Caravaggio. Outro artista muito importante aqui, ó. Tá vendo? A iluminação no meio da obra e olha como está escuro aqui e escuro nos lados, certo? Outra obra também que está aqui na pochila de vocês é essa daqui. Beleza, gente? Outra obra muito importante também é esse personagem aqui, tá? O dentista. Do Garrett Van, beleza? Beleza? Muito bem. Essa obra aqui é bem legal de a gente ver as emoções, tá? Essa é o dentista aqui, ó. A gente consegue ver que tem lá um cirurgião, né? No caso, o dentista, tirando lá o dente. Algumas pessoas analisando, né? Posição de análise. Outras pessoas impressionadas. Nossa, o que que é isso? Outras pessoas parecem que estão, assim, emocionadas de ver aquela coisa. Nossa, que coisa legal, mano! Tipo, qualquer coisa assim, sabe? Coideira, né? Outra obra também, pra gente ver, é o acúmulo de pessoas numa obra só. Que é essa obra aqui, ó. Está na página 23 de vocês, tá? A Ronda Noturna. Beleza? Essa obra também é bem interessante pra gente ver quantas pessoas. Como é uma característica do barroco ter muitas pessoas na cena. Aqui, é uma obra bem bacana da gente ver isso. Voltei, galerinha! Esse é um artista que eu, sinceramente, gosto e gosto muito, que é o Bernini. E essa estátua aqui, lembrando que o barroco não ficava só nas pinturas, tá, gente? Também se faziam esculturas. E temos aqui, Ecstasy, de Santa Tereza. Essa obra é uma obra de mármore, certo? Beleza? E essa obra, vou mostrar de novo, é legal da gente ver as curvas. Lembra que eu falei pra vocês que tinham as linhas curvas? Muitas linhas curvadas. Olha como, que movimento, vou mostrar de novo pra vocês. Olha que movimento bacana que faz essa roupa de Santa Tereza. Certo? Certo? E aí, vamos para um barroco muito importante da nossa obra brasileira. Vai lá! Antônio Francisco de Lisboa. Muito bem! Antônio Francisco de Lisboa. Quem é esse personagem? Respondeu certo quem falou. Aleijadinho! Por que aleijadinho, gente? Ele teve uma doença, tá? Uma doença degenerativa. Ou seja, ele vai perdendo os movimentos, tá? E ele começou aqui pelos dedos. E ele perdeu todo esse movimento dos dedos. E os dedos eles ficaram todos assim, tá? Mas isso não atrapalhou ele não, viu, gente? O que ele fez? Dizia para as pessoas amarrarem objetos na mão nele para esculpir. Não colocava-se lá no formão, uma marreta na outra. E ele, só com o toquinho da mão, ele fazia as esculturas, certo? E se nós, quando você tiver aí a oportunidade de ir lá na cidade de Congonhas do Campo, lá em Minas Gerais, tá? Bem pertinho da gente. Vocês vão conseguir ver essas obras aqui, ó. Vou até mostrar para vocês aqui. Bem pertinho aqui, ó. Aqui, gente. Certo! Bem pertinho. Essas obras ficam lá no santuário, tá? De Bom Jesus de Matosinhos. Beleza? Certo? Essas obras foram feitas, tá? Essas esculturas, os doze profetas chamados. Elas são, elas estão lá no santuário. E elas foram feitas com pedra sabão. Vocês já viram pedra sabão? É aquela pedrinha toda cascudinha, tá? Para quem tem aquela lixa de pé, quando vai tomar banho, já viram? Com as pedrinhas, ela é bem leve. Aquilo é uma pedra sabão. E foram a matéria-prima, vamos dizer assim, para essa obra aqui. Vamos dar um salto da história para trás, tá? Não é para frente. Ok? Estávamos no movimento barroco. Só que agora a gente vai voltar. A gente vai falar de um movimento chamado Renascimento. E aí, temos lá esta obra magnífica, que é do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Ele era um monte de coisa, gente. O Leonardo da Vinci, vou abrir aqui para vocês, porque ele tinha muita profissão, tá? Então vamos lá. Ele foi pintor, arquiteto, músico, escultor, cientista, inventor e matemático. Esse cara era a porreta de verdade. Não é não? Além de pintar muito bem, o cara fazia tudo isso. Tem muitas invenções feitas, muitas máquinas feitas, muitos anos depois, que foi pensada por Leonardo da Vinci. Só que, claro, ele não tinha todo o aparato técnico para desenvolver isso. Ele só tinha a ideia na caixola dele. Outra obra também muito famosa do da Vinci é essa aqui, que é a Santa Ceia. Essa Santa Ceia, ele levou aí aproximadamente três anos para fazer toda essa obra aqui. Essa obra e a obra da Mona Lisa, eu queria fazer um link com vocês, lá com a arte egípcia. Lembra que eu falei para vocês que os egípcios não nominavam uma técnica chamada perspectiva? Muito bem. O Leonardo da Vinci, ele descobrindo essa técnica, não foi ele que criou, tá? Mas ele descobrindo por outros artistas que utilizavam dessa técnica da perspectiva, o Leonardo da Vinci se apropriou disso. E o que ele fez? Começou a aplicar isso nas suas obras. É por isso que a Mona Lisa e a Santa Ceia e outras obras do da Vinci ficaram famosas por causa disso. Porque ele ficou muito mestre nessa coisa de perspectiva, de dar uma impressão de profundidade nas suas obras. Mas, como todos os artistas não andam sozinhos no movimento, teve outro personagem também muito conhecido que é o Michelangelo. Lembrando que o Michelangelo não é o Michelangelo da Tartaruga Ninja, tá? O Michelangelo fez também, não só uma obra, mas várias obras importantes nesse momento do Renascimento. E aí, temos aqui, e tá? É uma obra muito famosa, que é a mãe de Jesus, para os cristãos Nossa Senhora, ok? Segurando Jesus no copo. E temos aqui também a pintura da Capela Sistina. Muito bem. A Capela Sistina, que também é uma das obras famosíssimas no mundo inteiro. E fica lá na Itália. Lembrando que o Michelangelo e o Da Vinci eram italianos, certo? E os dois foram aí, os dois cabeças desse movimento do Renascimento. Agora, chegou a hora do desafio de vocês. O que vocês vão fazer, gente? Vocês vão pegar o caderno de arte de vocês. E vocês vão imaginar a cena do Natal, do verdadeiro Natal, que foi o nascimento de Jesus, certo? Então, vocês vão colocar nessa cena quem? Os anjos. Nós vamos fazer aí uma espécie de arte barroca, tá? Vocês vão pegar aí, pensar em toda a cena do nascimento de Jesus. Colocar, obviamente, né? Jesus, os personagens que estavam em volta, os anjos. Vocês não podem esquecer dos anjos, tá? Porque também era muito característico na arte barroca, esses personagens, dos anjos. Crianças, propriamente dizendo. Por quê? Porque os anjos representam... Aliás, os anjos, representados como crianças, representam a pureza. Porque a criança é pura, né, gente? Beleza? E aí, vão fotografar e vão me mandar. Gente, por hoje é só. Por esse ano é só. Quero agradecer vocês, toda a parceria. Quero pedir desculpa por muitas coisas. E, se Deus quiser, o ano que vem estaremos de volta firmes e fortes. E todo mundo junto no Boston. Certo? Beijo grande, gente. Boas festas pra vocês. Mocha believes ovd out. Legenda Adriana Zanotto